Olá gente linda! O vídeo de hoje é mais um kit de maquiagem caseira. Nós já estamos no kit 20. Meu Deus, nós estamos no kit 20. E assim, eu tô sempre olhando os comentários de vocês. Ah, comentário sobre iluminação. Eu mudei ela um pouquinho agora então pra ver se tá melhor assim. Então comentem aqui embaixo se a iluminação mudou, tá? Se ela tá um pouco melhor então. Aí eu quero sempre saber essa minha opinião de vocês. Sempre me contem, tá? Que eu quero saber sobre melhorar o conteúdo pra vocês também. Espero muito que gostem desse kit. Tem os itens que foram em segundo lugar nos outros vídeos. E tem também itens novos, principalmente de questão de potinho de necessaire também. Que foi votado no último vídeo e eu trouxe alguns a mais. E eu vou tentar trazer eles também nos próximos kits pra ter mais opções pra vocês guardarem as maquiagens de vocês então. E eu percebi que acabou, não ficou muito claro se a caixinha de make era uma caixinha que você guarda as makes. Tipo uma maletinha super bonita. Ou uma caixinha pra guardar a make. Mesmo a caixinha pra guardar a make. O que eu resolvi fazer? Fiz os dois jeitos. Então nesse vídeo tem os dois tipos pra não ter dúvida nenhuma. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Solução de sobrancelhas. Nosso primeiro item ficou em segundo lugar na votação, mas então ele vai estar aqui também. Eu vou utilizar gel de cabelo. O importante é que seja um gel sem álcool. Ou seja, base de água, porque como fica perto dos olhos é bom por causa do contato. Vou misturar todo tipo de sombra marrom. De preferência sombras opacas, não tão cintilantes. Mas se tiver só cintilante, usa também. Então eu tirei a tampinha e tô colocando ele dentro de uma embalagem de rímel incolor que já tinha acabado. Claro que é opcional, você pode usar ele sem entrar nessa embalagem, tá? Eu só coloquei porque ficaria muito mais prático. Depois eu percebi que colocando com o pincelzinho mesmo ele entrava muito mais rápido. Só apliquei na sobrancelha então, pra ele ficar um nuance assim, não fica super marcado, mas fica bem bonito já e preenche. Vocês conseguem ver a diferença. O próximo item é uma caixa de maquiagem que foi super campeã de votação. Ficou em primeiríssimo lugar. Eu fiz dos dois jeitinhos então. E essa caixinha imita um pouco uma maleta, fica super bonito. Eu vou utilizar uma caixa então, eu vou utilizar esse aqui de ovo, esse meu folhas inclusive é muito bom. Mas pode utilizar qualquer caixa de papelão que vocês tenham. Eu vou falar as medidas que eu usei pro meu, mas você pode adaptar pro tamanho da caixa que você queira fazer. Eu quis fazer gavetas de 4 cm, então eu vou medir 8 cm, porque eu quero duas gavetinhas, né? Dois compartimentos. Oito e depois eu vou medir então quatro, porque eu vou fazer com dois compartimentos. Eu vou falar novamente, as medidas que eu tô usando aqui foram pra essa caixa. Você vai fazer adaptando pra sua caixa, mas eu vou explicar tudo bem certinho. Agora eu vou cortar. A parte importante é que você... Ó, eu passo da primeira linha, eu vou cortar até a segunda linha, tá? Parte importante, marca em todo canto da caixa pra poder ver até onde vai certinho, porque senão você pode acabar cortando torto. Como eu cortei, agora tem que arrumar no caso. Eu deixei ele bem retinho. Na parte de trás eu vou cortar até a altura que eu quero, no caso 8 cm. Então eu vou marcar e cortar ali também. Ó, agora eu marquei dos dois lados. Tá? Essa vai ficar a altura. Todo que é resto do papelão, vocês guardam, vocês vão usar depois. Eu medi a parte de baixo, agora quanto que é? Deu 4 por 13. Então eu vou fazer quatro tiras desse comprimento. 4 por 13, que é o comprimento da minha caixa pela altura. Tá? Eu vou fazer as laterais, então, da nossa gavetinha. Por isso que eu preciso medir isso. No caso do meu, é 4 por 13. Você vai medir a parte do lado e a parte da profundidade. Agora eu vou fazer a parte da frente e a parte de trás da nossa caixinha. Eu medi lá, o total é 13 cm também, porque é uma caixa quadradinha. No meio fica 6,5. Então eu vou ter que precisar de mais quatro. 6,5 por 4. Que vão ser a parte da frente e a parte de trás da nossa gavetinha. E por último, eu vou precisar da base, da parte de baixo. Que seria 13 por 6,5 também. Então eu medi bem bonitinho e estou cortando. Agora eu vou montar e vocês vão entender o que que é cava, pedaço desse, pra não ficar tão confuso. Ó. Tá vendo? As laterais ali são os 13 por 4, o meio é o 13 por 6 e as pontinhas, a parte da frente e a parte de trás, é o nosso 6 por 4. E eu estou usando fita crepe, porque ela adere muito bem a cola e daí fica mais camuflado, sabe? Então eu estou colando todas elas com fita crepe e montando a nossa gavetinha. Vão ser duas gavetinhas dessas que vão estar na parte de cima da nossa caixinha. Agora eu estou colocando, montando o outro lado. Eu fiz estando pra dentro, vocês podem colocar isso lá pra fora como estava do outro jeito, tá? Tanto faz. Montei o outro agora, bem bonitinho. É importante cortar bem os excessos de fita crepe pra não ficar, nem nada assim aparecendo, nem ficar muito, né, muito enrugadinho. Ó, encaixei ali. Vocês entenderam agora que vão ficar as gavetinhas bem bonitinhas? Por isso que é importante medir pra ela caber bem certinho e encaixar. Agora eu vou fazer a dobradiça, que nada mais é do que fita crepe também. Então você vai colar ali pra fazer a dobradiça e a nossa caixinha abre então pra lateral. Agora eu estou colocando então a parte de cima, eu montei um pedaço, remendei porque eu achei que ela ficou muito curtinha. É, eu remendei com fita crepe também. E agora a gente vai pintar ela inteirinha de branco então, deixar ela bem branquinha bonita. No caso, tem que pintar de branco primeiro pra fazer um fundo. Eu gostei dela branquinha. Você pode pintar de outra cor que você queira também, tá? É importante pintar a parte de dentro também de todos os cantinhos dela. Você pode depois enfeitar ela, colocar o que você quiser ali em cima pra ficar mais bonito. Eu tô usando até uma florzinha, eu coloquei uma hora pra ver como é que ficava, mas eu gostei mais dela branquinha mesmo. Mas você pode encapar com tecido, encapar com papel, fazer como você quiser. E fica assim as nossas maquiagens bem bonitinhas, ó. Tudo guardadinho ali, faltava uma demão na parte de dentro, eu vou passar mais uma demão pra ficar bem bonitinha. Mas eu queria mostrar pra vocês como é que ela ficou. E ela abre assim pro lado e embaixo tem mais um compartimento de maquiagem. Eu achei que assim, pra uma caixinha feita em casa, ela ficou mega bonitinha, mega prática e mega fofinha também. E ficou desse jeito. Espero muito que vocês tenham gostado desse item. Caixinha de make. Essa caixinha não é pra você guardar as maquiagens inteirinhas, é pra você guardar as maquiagens caseiras que você faz aqui. Eu sei que vocês querem bastante alguns potinhos. Eu vou trazer nos próximos kits mais também. Eu vou utilizar EVA, tô usando um amarelinho, você pode usar de qualquer cor que você tiver. Dá pra usar com papel cartão também, mas você tem que cuidar porque a maquiagem não pode ser rívida pra guardar. Tô usando alguma coisa de molde, no caso eu usei um post pra fazer. O que eu usei no meio, eu fiz então pras laterais. Mas eles tem sempre a mesma altura, sabe? Tem que ser na mesma altura pra fechar, então, certinho ali. Eu medi mais ou menos a mesma altura. Como ele não é bem quadrado, ele é um retângulo, um pedaço foi um pouco mais curtinho que o outro. E eu tô usando a cola quente pra colar ele inteirinho aí, então. Eu não usei medida em centímetros, eu usei o post mesmo de medida. Você pode usar qualquer coisa quadrada pra usar de medida. Agora eu vou usar ele de novo. Passei ele e a caneta em volta ali. Fiz um pouco maior porque vai ter que ser a tampa. E é bom mesmo, fiz as abinhas pra fazer a nossa tampinha. Cortei os quadradinhos da ponta e eu mesmo esquema com cola quente. Com muito cuidado pra não se queimar. Eu dobro um pouquinho antes pra facilitar. E eu vou prendendo, então, ali pra montar a nossa caixinha bonitinha. Com a tampa montadinha, ela já está pronta. Mas eu queria incrementar um pouquinho mais, então. Eu acabei fazendo uma divisória pra ela no meio, pra poder guardar duas makes, porque ela ficou maior do que eu imaginei. Então eu fiz uma divisória com EVA mesmo. Passei bastante cola quente pra ela ficar bem vedada. E vou colar ali no meio. E realmente ela ficou bem vedada. A maquiagem de um lado não passa pro outro. Ficou bem legal divididinho no meio, então. E pra finalizar, eu queria, então, enfeitar nossa caixinha também. Eu vou dizer que ela está pronta já. Fiz uma florzinha de EVA rosa e colei com cola quente ali em cima. E depois eu colei, então, o miolinho pra ela ficar bem bonitinha. E ficou desse jeito. Espero muito que tenham gostado desse item também. Fiz com muito carinho pra vocês. Bem simples, mas que dá pra guardar as makes e super funcional. E o próximo item, que ficou em segundo lugar no último kit, agora tá vindo pra cá, então, como um item que é o rímel metalizado. Onde a gente vai utilizar nada mais, nada menos, do que o nosso famoso gel. Então, mesma coisa. É preferencial que ele não tenha álcool. Ele seja a base de água pra não irritar os olhos, tá? Tanto faz a cor, que ele pode ser qualquer cor, porque depois ele acaba não pigmentando nos olhos. Nos cílios, né? Então, agora eu vou utilizar sombras. Estou utilizando a Ruby Rose. Sombras cintilantes, bem metalizadas. Sombras bem cintilantes mesmo. Tô misturando umas sombras meio cobre, meio marrom ali. Deu essa misturinha aí. Tô aplicando nos cílios. Gente, os meus cílios são muito ralhinhos e muito loiros. Então, não apareceu muito. Mas eu juro pra vocês que ficou bem metalizado. Ficou bem bonito. Então, quem tem um cilhão aí vai ficar mais legal ainda. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Então, um super beijo. Até a próxima. Tchau!